Você sabe, né? A criança é acima de qualquer coisa a luz. Tem uma criança em casa, nossa, parece que a gente renasce. Se você não estiver em casa, você tem por perto. Com certeza, você tem um neto, um seu bem, um filho de amigo. Isso, uma criança é muito bom. E criança bem vestida, sabe que é uma coisa que você acostuma a criança a se vestir bem, né? A combinar cores, a estar sempre elegante, porque é legal. E outra, a gente vive numa sociedade que exige, então não adianta. Aqui na Cozuna, é uma loja que eu gosto demais, porque tem umas coisas muito boas e muito baratas. Acredite se quiser. Essas camisetinhas, cento e quarenta e nove, tá? Tem várias estampas diferentes, manga longa, legal, que eles usam muito. Essa blusinha aqui, empunho, cento e quarenta e nove também, tá? Tem várias cores. Agora, o que eu acho o máximo é essa saia. É uma pariô, essa é? Pariô em crepe, gente. Olha o tamanho, cento e quarenta e nove mil. É pra deixar qualquer menina em uma festa arrasando. Aqui é uma calcinha em cóton, também cento e quarenta e nove. Moletom, cento e quarenta e nove. E a jardineirinha, cento e quarenta e nove. Então, você vê, olha, cento e quarenta e nove, cento e quarenta e nove. Olha o conjuntinho que você faz. Bárbara, né? Muito barato. Essas camisetas aqui, noventa e nove. É pra você levar muita, porque o preço realmente tá estourando. Shortinho em tactel. Não faz mal que tá frigoada, que essas coisas, o verão logo chega, sabe que esse nosso calor é assim mesmo. É um por oitenta e três por duzentos, tá? Em tactel, em várias cores. Isso aqui é bom você ter sempre. E essa jaqueta aqui é muito legal. Toda colchonadinha é tactel, não posso mostrar a marca, por isso que eu tô com a mão. setecentos e noventa e nove. Muito, mas muito, mas muito, mas muito legal mesmo, hein? Agora, pro frio, demais. A Costa Junior vai abrir pra você amanhã, das dez às dezoito, esse preço vai ficar até sábado, quando durar o estoque, né? De repente acaba, então fica ligado. Rua Voluntários da Pátria 2182, no Shopping Center Santana, na Loja 3. Telefone 2997321. Rodolfo, é pra vir correndo, não é? Correndo. Correndo, porque isso aqui é bom demais.